Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas de forma mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda da gente. Hoje eu deixo esse vídeo para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com esse canal. Dê o seu like, clique no joinha, inscreva-se no canal e aperte também a teclinha do sininho. Hoje vamos falar das fases das plantas. Você conhece as fases das plantas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas. E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa foi uma pergunta bem interessante. Vocês que estão chegando no canal e que não estão entendendo alguma coisa que eu esteja passando aqui, por favor, encaminhe as suas perguntas, as suas sugestões, porque isso ajuda muito esse canal. Com esta pergunta a gente está fazendo esse vídeo para que todo mundo compreenda um pouquinho a mais do cultivo das plantas em vaso. Se vocês não assistiram um vídeo que eu já postei aqui falando da crista de galo e do girassol, por favor, vocês têm que assistir porque vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou falando aqui. Tá certo? Eu vou deixar aqui no link, tá certo? Se vocês clicarem em cima delas, vocês vão conseguir assistir esse vídeo. No mundo das plantas, existem os chamados plantas anuais e as plantas perenes. O que seriam isso? As plantas anuais, normalmente, elas da semente germinam, acabam virando uma planta, florescem e depois acabam senescendo, ou seja, acabam morrendo. No caso das plantas perenes, é a mesma coisa, só que elas não morrem. As plantas podem ter três fases. A fase 1 seria o do crescimento pleno, ou seja, da semente, da plântula recém-germinada vai crescendo vegetativamente, tá certo? Até o seu ponto de maturação. Então, essa fase, fase vegetativa, tá certo? A gente vai comentar de cada esses itens. E depois, quando começa a chegar a sua maturação, tá certo? Então, existe a fase chamada a fase reprodutiva, tá certo? Então, ela vai começar a florescer. Nessa fase, a gente chama de fase reprodutiva. E logo depois, é a fase da frutificação. Eu tô dividindo em duas partes, subpartes. Vocês vão entender o porquê disso. Essa fase, nas plantas, requerem uma quantidade e tipo de nutriente nem sempre igual. Vocês vão entender o porquê eu tô falando sobre isso, tá certo? Porque a pergunta que a maioria fez pra mim foi o seguinte. Por que que existem muitos tipos de adubos com formulações de nutrientes diferenciados? Vocês estão entendendo? Por isso que eu fiz esse vídeo explicando as fases das plantas. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos. Esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas. Da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui tá em 12 capítulos. Eu vou apresentar pra vocês a parte do controle de pragas. Então, na fase vegetativa ou de pleno crescimento das plantas, com desenvolvimento, com crescimento das folhas, das hastes, em altura, nessa fase, as plantas necessitam normalmente de maior concentração de nitrogênio e fósforo. Eu não tô excluindo nenhum dos outros elementos. Só que o nitrogênio e fósforo e mais alguns outros, elas necessitam de maior quantidade nessa fase. E na fase seguinte, que é a fase 2, ou de maturação plena, tá certo? Quando há a floração e também a frutificação, existe maior necessidade, pelas plantas, de outros elementos. Nesta fase, as plantas vão começar a necessitar de maior concentração de potássio, tá certo? E de cálcio, vocês entenderam a diferença que tem nas fases. Sistema profissional de produção, tá certo? Em estufas, né? O produtor sabe muito bem disso. E em cada fase existe um tipo de adubo utilizado. Ou seja, em cada fase eles utilizam, tá? Diferentes concentrações de nutrientes, tá certo? Como eu já comentei aqui, na fase 1, seria o nitrogênio e o fósforo numa quantidade maior. Na fase 2, seria o potássio e o cálcio. Por isso que existem diferentes concentrações, diferentes tipos de adubos no mercado. Mas vale relembrar, tá? Todos os nutrientes são necessários nas duas fases. O que muda, tá? É a porcentagem maior ou menor em cada fase, tá? Do estágio da planta. Mas vocês que gostam de jardinagem, paisagismo, não se preocupe com isso. Todos os adubos chamados de manutenção, Elas têm quantidade suficiente para atender as plantas, ok? A não ser que você queira partir para a produção comercial. Aí sim, nesse caso você precisa se especializar um pouquinho mais Sobre esses adubos, esses diferentes adubos. Professor, se eu utilizar o bocache ou o adubo orgânico, As alternativas que o senhor já comentou neste vídeo, Ela vai resolver a minha situação? Normalmente, com esses adubos, você vai resolver a situação. O que existe, na maioria dos casos, É aquelas pessoas que ganham a planta e nunca adubam, né? Esse é o grande problema. Então, se vocês fizerem adubação mensalmente, Naquelas dosagens que eu sempre recomendo aqui, Você vai ter as suas plantas crescendo, Você vai ter as suas plantas florescendo, Você vai ter as suas plantas frutificando. Existem também as épocas do ano, tá certo? Que você pode adubar e não. Por exemplo, nas regiões do sul, nos invernos, A adubação pode não surtir o efeito, Principalmente pelas baixas temperaturas. Também tem situações como chuvas. Muita chuva, se a sua planta fica em uma área exposta, A chuva pode lavar todo o nutriente que você colocou, Porventura colocou. Então, elas vão necessitar de uma adubação extra, tá certo? Então, tem muitos casos, tá certo? Que a gente vai comentar aqui nos vídeos, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês entenderam, então, Por que que eu falei primeiramente das fases, Para depois eu responder sobre as formulações da adubação, ok? Vocês que estão chegando agora no canal, Aproveito para pedir para vocês assistirem, tá? Os outros vídeos sobre adubação, Sobre adubos, tá? Corretivos e outros nutrientes, Num playlist que eu tenho, Eu vou deixar aqui no link. Pessoal, então, como essas perguntas, Eu peço para que vocês enviem as suas dúvidas e as suas sugestões. Isso é muito importante para o canal. E aproveito também e pedi a sua ajuda Para a entidade Capela da Sagrada Família do Nazaré. Essa entidade recolhe alimentos, roupas, donativos, E repassam para os necessitados. E peço a sua ajuda para o canal. Nós já estamos com 60 vídeos, Com muitas informações. Se vocês puderem dar uma visualizada nos vídeos, Seria muito interessante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!